Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras de linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez a atualização dos trabalhos da futura Estação Freguesia do O. A futura Estação Freguesia do O, localizada na Avenida Miguel Conejo, está em fase de construção e atualmente encontra-se com o status das obras, 48,04%. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Profundidade. 38 metros. Ponto de acesso. Avenida Miguel Conejo 201. Acesso 1. Travessa Monalisa 58. Acesso 2 a Miguel Conejo 198. Acesso 3. Rua Ribeiro de Moraes 793. Metodologia de escavação. Nátron. Pontos de interesse. Cemitério Freguesia do. Largo da matriz de Nossa Senhora do O. O que há de novo? Concretagem avançada. A estação já recebeu grande parte do concreto necessário para sua construção, alcançando 38 metros de profundidade. Acessos em fase final. Os três acessos da estação estão em fase final de construção, com previsão de entrega para breve. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. O que está por vir? Instalações e acabamentos. Com a estrutura principal concluída, o foco agora se volta para a instalação das redes elétrica, hidráulica, sinalização e demais acabamentos. Testes e homologação. Antes da abertura ao público, a estação passará por uma série de testes para garantir sua segurança e funcionalidade. Data de inauguração. A previsão oficial para a inauguração da estação Freguesia do O ainda não foi divulgada, mas espera-se que ocorra até o final de 2025. Impacto na região. A nova estação de metrô trará diversos benefícios para a região da Freguesia do O, como redução no tempo de deslocamento. O tempo de viagem entre a Freguesia do O e o centro da cidade será reduzido significativamente, diminuindo o congestionamento nas vias locais. Mais oportunidades de trabalho. A estação deve impulsionar o desenvolvimento comercial da região, gerando novas oportunidades de emprego. Melhoria na qualidade de vida. O acesso facilitado ao transporte público trará mais qualidade de vida para os moradores da região, com menos tempo no trânsito e mais tempo livre para aproveitar a vida. A população aguarda ansiosamente a conclusão da estação Freguesia do O, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais obras e atualizações, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos. E não esqueça de acionar o sininho. 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 E não esqueça de acionar o sininho.